IDK, IDK, porra, IDK é DJ IDK, tá na boca da espiranha Ixi, cuzão, bagulho desconectou no meio do bagulho, mano, olha que fita, parça Vou gravar de novo, caralho, foda-se 4 mais 4 dá 8, 8 puta diferente, menos 4 é lá de 4, a tropa fica contente Corro, me aproveitei, só se viria uma vez, vai sair comida de gente Se pô, dá pra magidez, corro, me aproveitei, só se viria uma vez Vai sair comida de gente, se pô, dá pra magidez, corro, me aproveitei Só se viria uma vez, vai sair comida de gente, se pô, dá pra magidez Quadrilha já tá formada, se envolve, oi vem sem medo Traz as amigas safadas que fode, fode no pelo Um, dois, três, vai pra puta, coma primeiro Vai tirando já quem pô, acho que ganha o como no pelo Um, dois, três, vai pra puta, coma primeiro Vai tirando já quem pô, acho que ganha o como no primeiro Especial DJ IDK, o velório é de bobeira DJ IDK, o moleque é da boca Quatro mais quatro dá oito, oito puta diferente Menos quatro, ela de quatro, a tropa fica contente Corro, me aproveitei, só se viria uma vez Vai sair comida de gente, se pô, dá pra magidez Corro, me aproveitei, só se viria uma vez Vai sair comida de gente, se pô, dá pra magidez Corro, me aproveitei, só se viria uma vez Vai sair comida de gente, se pô, dá pra magidez Quadrilha já tá formada, se envolve, oi vem sem medo Traz as amigas safadas que fode, fode no pelo Um, dois, três, vai pra puta, coma primeiro Vai tirando já quem pô, acho que ganha o como no pelo Um, dois, três, vai pra puta, coma primeiro Vai tirando já quem pô, acho que ganha o como no primeiro Especial DJ IDK, o velório é de bobeira O moleque é da boca O moleque é da boca O moleque é da boca